Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai, se um dia ele cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar Pirimbal me confirmou, briga de amor, tristeza, camara Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu O que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu